Estados correm contra o tempo para evitar um colapso na saúde antes do pico esperado de casos da Covid-19. O Brasil tem mais de 36 mil infectados, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, e mais de 2.300 mortes. São 36.599 casos, aumento de 8,7% nas últimas 24 horas. A letalidade é de 6,4%, com 2.347 mortes, o que representa um crescimento de 9,6% de ontem para hoje. A região sudeste tem 5 em cada 10 casos da Covid-19 no país. São Paulo soma 13.894 e o Rio 4.543. Na região nordeste, os estados com mais infectados são o Ceará e Pernambuco. Na região norte, o Amazonas tem mais de 1.800 casos. Esses cinco estados registram o maior número de mortes. Em Manaus, o segundo hospital de referência para tratamento de pacientes da Covid-19 começou a funcionar hoje. O governo amazonense prorrogou por mais 180 dias o estado de calamidade pública e instalou novos contêineres frigoríficos em hospitais por causa do aumento de mortes. No Parque Indígena do Xingu, os índios fecharam as estradas para tentar evitar a disseminação da Covid-19. Segundo o Instituto Socioambiental, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu tem dois casos suspeitos da doença. No Ceará, foi antecipada para hoje a abertura do hospital de campanha do estádio Presidente Vargas. Os leitos de UTI no estado estão totalmente ocupados. No Rio de Janeiro, a Defensoria Pública e o Ministério Público entraram com ação coletiva para que o estado tome medidas de emergência, já que mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Entre as providências a serem tomadas, está o desbloqueio de mais de 150 leitos listados no plano de contingência. Em São Paulo, onde há o maior número de casos e mortes pela Covid-19, chegaram nesta madrugada, no aeroporto de Viracopos, 575 mil testes para a doença. Eles foram comprados da Coreia do Sul. O restante da compra, 725 mil exames, chegaram na última terça-feira. Os testes serão usados pelos laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan.